Papo Reto, PJ. Apresentação, Alexandre Lennon. Aconteceu na tarde de ontem, mais um dia de clamor pela paz, na Praça Mesquita Neto, em São Mateus, onde pastores e líderes evangélicos estiveram orando e clamando pelo estado do Espírito Santo. Acompanhe a nossa matéria com o repórter por um dia, Gustavo Oliveira. Bom, pela recepção do programa Papo Reto, estamos aqui hoje na Praça Mesquita Neto, acompanhando as orações que estão tendo diariamente nesse momento de greve da polícia. Então as igrejas estão se mobilizando para fazer essas orações, para pedir a Deus, para trazer bênção, para trazer segurança a gente, porque independente disso, da segurança dos homens, precisamos da segurança divina. E nós sabemos que Deus está preparando para deixar a nossa serra, para adorar para o povo do estado do Espírito Santo. E a igreja está orando. Em todos os cantos do nosso estado, há um povo de joelho orando. Nós estamos trabalhando com tudo isso. Nós estamos trabalhando com tudo isso. Não deixemos de orar pelo governador, não deixemos de orar pelo Cristo, porque ele ainda tem que ter doente, câncer. Não deixemos de orar pelas polícias, não deixemos de orar pelas esposas das polícias, não deixemos de orar por ninguém. O tempo todo tem uma desfixão, em casa, na rua. Oremos, 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 até que Deus tenha uma resposta plena do Senhor. E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O que é ligado no céu é ligado na terra, será ligado no céu, e quem liga na terra? Somos nós, sacerdotes, ovelhas, igreja, é ela que tem o poder de ligar na terra, e quando a igreja liga na terra, aí é ligado no céu, eu creio, faça o convite, convide as pessoas, vamos estar juntos aqui amanhã às 18 horas, que hora irmãos? Não sei a gente, nós estamos clamando, mas não podemos ficar cegos para vidas que estão aqui clamando, homens e mulheres que estão desviados da presença do Pai, que conhecem o amor do Pai, que sabem o que é estar nos braços do Pai, e hoje estão entregues, estão distantes. Eu quero falar para cada um de vocês, que não é o homem que está falando aqui, é o todo poder rolando, o Senhor te ama, você está desviado da presença do Senhor, você está caminhando longe da presença do Senhor, mas Ele agora está te falando, que Ele te ama com amor eterno e quer te resgatar, quer salvar, quer mudar a tua história, quer te tirar do lamaçal do pecado, e te dar uma nova vida, uma vida plena no Senhor Jesus. Amém, eu quero te fazer agora, eu quero te fazer agora um convite, você quer transformação, você quer aceitar o Senhor Jesus, às vezes, porque tem pastores aqui, tem homens de Deus, que estão orando, e depois vai crescendo pela sua vida, se você quer voltar para os braços do Senhor, você está aceitando o Senhor, eu quero te conhecer o Senhor do Pai, conhece o Senhor do Pai, conhece o seu convite, aceita a honra do Pai. Olá queridos, eu sou o apóstolo Mário Sérgio, estou aqui convidando todo o povo de Deus, todo o povo que crê em Cristo, que esse é o momento da igreja vir para a rua, amanhã às 18 horas, estaremos numa concentração aqui na Praça da Rodoviária, convidamos a todos vocês para virem, pastores, venham, convido as suas ovelhas, tragam todos para estarmos aqui amanhã, às 18 horas, se houver uma concordância, e tudo isso se resolver, a gente vem para um culto de ação de graça, e se não houver uma concordância, a gente vem para novamente clamar, venha, vamos participar, vamos estar unidos, clamando ao Senhor neste lugar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então é essa hora da igreja passar por cima das portas do inferno e declarar a vitória do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Fazendo parte da palavra do pastor também, chamar todo mundo para estarmos juntos aqui com o socorro, clamando pelo nosso estado para que Deus venha sarar a nossa nação, independente de bandeiras, de denominação, estamos clamando a Deus para que Ele venha sarar a nossa nação, amém? Boa tarde, eu sou a pastora Sinara, sou da igreja Batista Aliança, meu apóstolo é o pastor Mário Sérgio, estamos aqui todos os dias, até o fim dessa greve, em nome de Jesus nós queremos que logo vai terminar, para estarmos orando e clamando pelo nosso estado, nós cremos no poder do clamor, no poder da oração, por isso convocamos, não só a igreja, mas como a cidade, para estar aqui conosco, juntamente, amanhã, às 18 horas, para um grande clamor, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Limar, também faço parte do Ministério Batista Aliança, e esse é o momento da igreja, quando a igreja se prosta diante de Deus, e só tem uma maneira de Deus se levantar do trono, é quando a igreja começa a clamar, e quando nós estamos aqui clamando a Deus pela nossa cidade, pelo nosso estado, nós estamos clamando para toda a sociedade, então esse é o momento nosso, independente do credo, independente da religião, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui juntos, então se você acredita que Deus pode mudar essa situação, você é o nosso convidado para estar aqui conosco, para somar conosco, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Nós estamos, desde quinta-feira, aqui na Praça Biscuita Neto, orando pelas polícias, orando pelas esposas das polícias, orando pelo governador, e por todos aqueles que estão envolvidos na decisão, desse grande problema que está estabelecido no estado do Espírito Santo. Todos os dias estamos aqui, o meio-dia falhou, nós queremos ver você que está nos assistindo, também aqui com a gente. Temos visto que o povo está aprendendo a não ter medo, que o povo está aprendendo que o amor vence o medo, que é preciso trabalhar, viver a vida, seguir em frente sem medo, que o medo é algo do mal, mas o amor é algo de Deus. E se eu encher meu coração do amor, eu vou trabalhar, eu vou abrir a loja, eu vou abrir a empresa, eu vou estudar, eu vou fazer tudo. Então vamos colocar o amor na nossa vida e vamos tocar a vida, porque a maior proteção nossa, ela vem de Deus. Amém, pessoal! Deus abençoe, fiquem em paz e até amanhã para todos! Deus abençoe, fiquem em paz e até amanhã para todos!